Olá, em 3 de maio é comemorado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A data foi criada pelo Unesco e tem o objetivo de celebrar o direito de todos os profissionais da mídia de investigar e publicar informações verídicas de forma livre. Isso porque diversos jornalistas ao redor de todo o mundo sofrem com a chamada censura, que é a tentativa de controlar essas atividades, bem como os meios de comunicação. Em entrevista à nossa equipe, o Marcelo Freitas, que é jornalista, falou sobre a importância da profissão. Vamos conferir. Acho que a importância de trazer esse protagonismo é de colocar em discussão a importância do jornalismo no mundo contemporâneo. Porque aqui é um mundo extremamente dominado por fake news, mundo em que cada um acha que é dono da verdade. Então o jornalismo é meio assim como um moderador. O jornalista, antes de escrever, ele pergunta, ele checa as informações, ele combate as informações não verdadeiras. Além do combate às fake news, a imprensa e seus profissionais executam diversos trabalhos fundamentais para a nossa sociedade. Como, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19. Por isso, o Marcelo escreveu o livro, Nós Também Estivemos na Linha de Frente, As Histórias do Jornalismo na Pandemia. Publicado em 2022, a obra ressalta a relevância do trabalho exercido pelos jornalistas durante esse período. Foram duas coisas. Primeiro, foi a amplitude do fato. Foi um fenômeno global. A pandemia foi um fenômeno global. A segunda razão que me levou a escrever esse livro, ela diz respeito diretamente ao jornalismo. Porque o jornalista, o jornalismo, eles reportam tudo o que acontece no esporte, na economia, na cultura, enfim, em todas as áreas. Mas ele é um profissional que raramente fala de si. E aí, em determinado momento, em janeiro de 2022, eu cheguei, teve um clique, né? E foi o seguinte, se ninguém escrever a história do jornalismo na pandemia, ela vai ficar eternamente invisível. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se não fosse a ação do jornalismo, o número de mortos da Covid teria sido, assim, muito maior. De 700 mil já é um número grande, né? Se não fosse o jornalista ali, cobrando, no primeiro momento, isolamento social, cobrando a vacina, a disponibilização da vacina, e depois cobrando que as pessoas se vacinassem, a tragédia teria sido muito maior. Então, o jornalismo, ele prestou um serviço de utilidade pública de grande importância naquele momento. Apesar do papel necessário da imprensa no combate à desinformação, de acordo com a FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, em 2020, durante a pandemia, os ataques a jornalistas aumentaram 106% em relação ao ano anterior. Ainda, segundo o órgão, em 2021, a censura a jornalistas foi considerada a principal forma de violência contra a liberdade de imprensa. Ao todo, foram identificados 140 casos de violações ao longo do ano, representando quase 33% dos ataques à imprensa. Conforme ressaltou o Marcelo, essa violência afeta o trabalho dos jornalistas. Tem um caso também de um jornalista do interior de São Paulo, que teve a sua casa incendiada, porque ele defendia o isolamento social, defendia a vacinação. Ele teve a sua casa incendiada. É um jornalista de uma cidade do interior de São Paulo. Tem outros também, por causa de uma repórter que estava fazendo uma matéria na praia sobre as pessoas que permaneciam indo à praia durante o isolamento. Ela foi cercada na praia, foi expulsa dali. Então, são casos assim que o meu livro traz. N relatos de situações que não deveriam estar acontecendo, mas infelizmente aconteceu. Eu entrevistei um jornalista que descobriu uma forma de evitar de ele ser atacado na rua. Que é o seguinte, ele sempre ia fazer as ternas dele perto de um muro, porque aí não tinha risco de alguém passar atrás dele e fazer uma agressão, xingar, ficou zoando. Então, ele fazia sempre colado no muro. Então, você veja até que ponto o jornalista chegou durante a pandemia para que ele pudesse cumprir o seu trabalho, fazer o seu trabalho com correção. O aumento dos ataques foi registrado durante o último governo, que realizou diversas ações de descredibilização da imprensa. Tanto que, segundo a FENAG, os registros de violência contra os profissionais de imprensa no ano passado tiveram uma queda significativa. Em 2023, foram 181 casos, contra 376 registrados em 2022. A diminuição foi de quase 52%. Por isso, o Marcelo ressaltou. Eu acho que o governo tem a obrigação de dar segurança ao trabalho do jornalista, porque você ali tem um profissional que está exercendo um direito constitucional, que é o direito da liberdade de expressão. Então, existe essa função constitucional que tem que ser preservada. E muitas vezes, ela tem que ser preservada em termos físicos. de evitar que o jornalista seja agredido. A categoria também está se unindo para garantir a própria segurança. Por isso, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais vai lançar neste ano o Manual de Segurança para os Jornalistas. Nesse manual estão as normas que as empresas devem seguir para proteger os seus profissionais. e tem também as normas às quais os jornalistas devem estar atentos para evitar que sejam agredidos. Então, esse manual, ele prescreve, por exemplo, que as redações, o acesso às redações, seja mais controlado. E aí, ele tem quatro tipos de eventos que precisam ter uma segurança, um cuidado com a segurança. que é a cobertura de manifestações de rua, a cobertura de pandemias, cobertura de ataques cibernéticos, e uma novidade que a gente está colocando, que é a cobertura em eventos extremos, eventos climáticos extremos. Aí a gente está introduzindo o direito de retorno ao local de origem. E apesar dos desafios relacionados à profissão para marcar o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, o Marcelo deixou um recado para quem deseja seguir no jornalismo. Inclusive, tem uma definição do que é um jornalista. Você tem definições teóricas do que é o jornalismo, do que é o jornalista. A melhor delas, que eu acho, é a seguinte. Jornalistas são pessoas que perguntam. Melhor definição. É mais simples, é mais objetiva. Então, a natureza da profissão é essa. É ser um incômodo. Então, o jornalista que tem... Os alunos da UFOP que fazem jornalismo e que têm receio de serem pessoas que vão incomodar, eles devem repetir muito sobre isso. Vocês são pessoas profissionais que vão criar incômodos. Mas, o conselho que eu dou é o seguinte. Siga em frente, porque é uma profissão muito bacana. É uma profissão que tem um sentido de utilidade pública muito grande. Muito grande. Você trabalha e sabe que, de alguma forma, aquilo que você está levando ao ar é uma coisa útil. No Instagram da Federação Nacional dos Jornalistas, você encontra mais informações sobre como proceder em caso de violações dos direitos de imprensa. Por lá, você também acompanha notícias do movimento sindical dos jornalistas em todas as regiões do país. A liberdade de imprensa e expressão é um direito fundamental de todos e seu engajamento é essencial para proteger e fortalecer o trabalho dos jornalistas. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho